Segundo a organização internacional LIF, 70% do lucro dos cartéis mexicanos vem da maconha. No Brasil, quase 90% da droga é importada do Paraguai. São cerca de 6 mil hectares de plantações no país vizinho, o que representa um valor de aproximadamente 160 milhões de dólares. Até a droga chegar ao usuário, um valor já se tornou bilhões nas mãos do crime organizado. Em 2010, a Polícia Federal apreendeu 300 toneladas de maconha, menos de 2% do que foi produzido e comercializado ilegalmente. O tráfico de entorpecentes é o maior motivo de prisão no Brasil. Em 2010, 106.491 pessoas foram presas, entre usuários e traficantes, pois a distinção, na verdade, não é muito clara na atual legislação. 94% dos réus presos estavam desarmados. Cada preso no sistema carcerário estadual, por exemplo, custa aos cofres públicos cerca de 3.300 reais por mês. Prestou atenção nos dados aí? Então chega de tabus e de falso moralismo. Discutir mudanças na política de drogas não é coisa de maconheiro. É sim uma questão estratégica quando falamos em segurança, saúde pública e de investir bem os recursos disponíveis. Se liga aí que está começando o Estúdio A. O debate sobre a regulamentação da maconha não é recente. Há muitos artigos, documentários, dados e discussões para além do superficial e do moralismo. Recentemente o debate foi reacendido pelo presidente uruguaio José Mujica, que declarou ter a intenção de mudar a política proibicionista da maconha. Depois disso, a Bolívia também já mostrou-se favorável a essa proposta. Bom, a gente está aqui nessa pracinha muito simpática e tal, para trocar uma ideia com o Adrian, que é sushi man aqui em Chapecó, já mora aqui fazem três anos e é uruguaio, né cara? Tudo certo contigo, sossegadinho? Tudo certo, tudo certo. Obrigado pelo convite participar aqui com vocês. É um prazer também. A gente que agradece, cara. O presidente uruguaio lá, o José Mujica, está propondo uma legalização da maconha, que é inédita em toda a América do Sul e está gerando toda uma discussão em torno disso. O que tu acha dessa proposta dele, cara? Como tu analisa isso, Iveli? Vou contar um pouco, um resumo como cidadão, de como eu vejo o Uruguai encarando uma situação dessas. Uruguai é um país, como você sabe, que tem um índice de analfabetismo menos a nível mundial, é um país que tem faculdade de graça, é um país que culturalmente, para o pequeno que é o país, tem uma cultura bastante grande, né? Então eu vou falar assim, me tomou por surpresa como uruguaio, mas não tanto. É sobre um tabu, né? A questão da maconha para todo mundo, é uma coisa que ultimamente se legaliza, não se legaliza bem como uma brincadeira nessa questão. Mas não me surpreende a questão de que o Uruguai é um país preparado, digamos, para poder entender porquê. Uruguai teve problemas graves com a questão do crack, Uruguai também teve problemas com drogas pesadas, no caso, que todo mundo pode chegar a conhecer, e começou a se discutir o tema da legalização, a questão de dar um stop a certas outras coisas, né? em ver que realmente aquela pessoa que estava em problemas já com o crack, se ele tinha o acesso à maconha, ele realmente diminuía de consumo, ele realmente começava a sair de um problema grande que tinha. Mas acredito que para o Uruguai chegar a esse conceito de legalização, ainda ele vai ter que passar por os primeiros anos, né? Que vai ser um teste para todo mundo. Realmente, eu não sei exatamente como que o governo vai conduzir. A ideia do presidente uruguai é regulamentar e controlar a produção da maconha. Para acabar com o mercado ilegal do tráfico, seria permitido aos usuários cultivarem a planta em casa. E para complementar a demanda, o Estado também produziria e comercializaria a droga. A ideia está em análise e ainda pode sofrer alterações a partir dos estudos que estão sendo realizados. O próprio Mujica falou que se a população uruguaia não entendesse a importância da legalização, mais no sentido de acabar com a violência ligada ao tráfico e tal, né? Se a população não entendesse essa importância, ele voltava atrás da decisão, cara. Tu acha que com as pessoas que tu conviveu, tu conhece ainda, mantém contato de lá, como vai ser essa recepção, assim? Dá para medir já ou não? Dá para ter mais ou menos uma ideia, né? Quando não conhece a sociedade, com certeza que vai ter travas. Com certeza, como eu te falo, vão tentar procurar de qualquer jeito, não legalizar. Porque vamos falar a verdade, a verdade é que não serve para ninguém legalizar a maconha por temas que a gente sabe, né? Temas que, quando realmente vê quem que está por trás, aí que vem o fator surpresa. Então, de repente, o governo que está involucrado nisso não vai ser tão benéfico para eles legalizar a maconha. Mas acredito que Uruguai unido, demonstrando, não só a própria Uruguai, ensinou o mundo como se conduz, como pessoas educadas, como a gente é, que, digamos, que trabalham, que estudam, não se vê afetada enquanto alguma legalização da maconha. Cada um acha que faz o que não pensa e sente, né? Então, acredito que vai muito por o fator pessoal da pessoa mesmo. Hoje, o usuário que for pego com maconha para uso pessoal não vai preso. Mas como a quantidade de maconha que ele pode portar não está bem definida, no final das contas, a decisão se ele é traficante ou usuário cabe aos homens do poder. Algumas mudanças no Código Penal e na Lei de Drogas do Brasil estão em discussão. Mais no sentido de descriminalizar o usuário do que regulamentar o uso e também a produção. Bom, então, estamos aqui no Fórum de Chapecó para conversar com o Ben Hur, que é promotor de justiça aqui da cidade, que vai elucidar mais algumas questões a nível de legislação, como é essa política de drogas brasileira, o que está sendo discutido, enfim. O que a lei prevê hoje? Usuário, traficante, produtor de maconha? Hoje a lei entende como crimes. Isso, hoje a nossa legislação, a legislação brasileira, digamos assim, faz duas grandes divisões. Entre o tráfico, a produção, a venda de drogas ilícitas, entre essas a maconha, e também a... e diferencia bastante do usuário. Então o usuário é entendido também com que ele pratica um crime quando ele é pego na posse de substância entorpecente, mas as penas são bem mais brandas e a penalização também é no sentido de recuperá-lo, de procurar tirar ele desse circuito. Então, assim, não permite mais a pena de prisão ao usuário de substância entorpecente. Então a legislação brasileira faz uma grande distinção entre o traficante, a produção de substância entorpecente para a venda, daquele que é pego com uma determinada droga simplesmente para o uso. A partir do caso dos nossos vizinhos uruguais, que estão debatendo mais fortemente agora a questão da legalização, a maconha de repente é entendida, é meio demonizada ainda no Brasil, uma coisa até, na minha opinião, um certo preconceito da lei com esse caso. O que está sendo discutido, o que está sendo repensado nessa discussão da nova legislação da política de drogas? Falando da maconha, né? Nós tivemos recentemente, não recentemente, mas nos últimos quatro anos, uma alteração legislativa que, como eu disse, diferenciou bem a questão do tráfico, da política de combate ao tráfico entorpecente, do uso de substâncias entorpecentes. Beleza, Zé? A gente está aqui com o Diogo, ele é diretor de arte, é também um cidadão. Beleza, Diogo? Como é que está, cara? Tudo bem? Tranquilo. Então, velho, estão discutindo aqui no Brasil agora essa questão da descriminalização da maconha, né? Você tem acompanhado essa discussão? O que você está sentindo da discussão? Eu acho que a discussão, a regulamentação do uso de drogas, a questão dos entorpecentes em geral é muito importante para a sociedade como um todo. não só para quem é usuário, para todas as pessoas são afetadas de alguma forma pelos entorpecentes, né? E nisso não falo só da maconha, mas do álcool, cigarro, que são drogas, inclusive, com um potencial danoso muito maior que o da maconha, né? Então, o que está acontecendo no Brasil agora é a discussão do novo Código Penal e, entre outras coisas, vai ser discutida uma mudança na atual lei de drogas, né? Que pretende descriminalizar o uso da maconha. Então, desde 2006, na verdade, a maconha já é descriminalizada o porte e o consumo, né? De maconha. Não só de maconha, como de outras drogas. O que essa nova lei está sendo discutida agora é que se estabeleça uma quantidade específica que diga quem é traficante e quem não é, né? E o que a atual lei está fazendo, ela está, então, dizendo que você é usuário, você não é criminoso, você pode ter até 5 ou 10 gramas de maconha, que é o que eles estão estabelecendo como uma quantidade aceitável, assim, que um usuário teria. E se você tem mais que isso, você é traficante. Só que aí eles não regulamentam a venda, eles não regulamentam o comércio. Então, é uma grande hipocrisia, né? Porque você pode consumir, você pode ter, mas você não pode comprar. Então, o grande problema que é o comércio ilegal, que é o tráfico de drogas, vai continuar existindo, né? E toda violência é associada ao tráfico. Então, enquanto não for regulamentado o plantio, que seja o cultivo caseiro de maconha, ou que seja uma cooperativa de cultivadores, uma cooperativa de usuários, o que não adianta é eles regulamentarem o consumo e não regulamentarem o comércio, por exemplo. E aí O que não for regulament?